Em Coronel Vivido, o time da casa saiu na frente, após bate-rebate, toque de poeta para a GL, 1 a 0 em cima do Mangueirinha. Depois jogada do Coronel pela direita, GL bateu cruzado e Meira chegou no carrinho para fazer 2 a 0. Na reta final, o MEC saiu com goleiro linha, mas o Coronel foi esperto e Meira fechou o jogo. Coronel Futsal 3, Mangueirinha 0.